A Bíblia é mesmo a Palavra de Deus? Ou a Bíblia foi apenas a Palavra de Deus no primeiro século, nos primeiros séculos, e agora ela não tem mais a mesma importância, ela não é inerrante, ela não é infalível? Veja, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estou recebendo muitas perguntas, e aliás muitos irmãos e irmãs estão me enviando um vídeo de um determinado pastor de linha progressista que fez uma afirmação muito infeliz, diminuindo a Palavra de Deus, diminuindo a Bíblia Sagrada e relativizando a sua inerrância, dizendo que ela precisa ser atualizada. Aliás, eu até tomei nota de alguma coisa que ele falou, ele disse que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas entrelinhas ela explode, promovendo uma grande revolução, uma grande transformação no mundo, ou seja, sugerindo que o texto bíblico em si é insuficiente, é necessário que haja outras fontes adicionais, a experiência do ser humano, por exemplo, veja, nós cristãos, e eu falo aqui também como pentecostal, como assembleano, nós não desprezamos a experiência, também não desprezamos o raciocínio, a lógica humana, não desprezamos a tradição, tudo isso para nós são fontes, só que são fontes secundárias, a nossa fonte primária, insubstituível, precípua, é e sempre será a Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Cristo é a Palavra Viva, o Verbo de Deus, e a Bíblia é a Palavra Escrita, e eles não se contradizem, hoje em dia tem esse negócio de dizer que Cristo é a chave hermenêutica, e com isso tentam diminuir o texto sagrado, tentam desvalorizar o que Paulo falou, o que Paulo escreveu, como que dizendo que o que está nos Evangelhos, o que Cristo falou é superior, nada disso, toda a Bíblia é a Palavra de Deus, Jesus, ele é a chave hermenêutica, por assim dizer, se ele não for desconectado de toda a Bíblia, porque a Bíblia é a Palavra de Deus, então veja aí, tomemos cuidado. Mas esse pastor aí de linha progressista, também disse que a gente precisa atualizar a Bíblia, para não legitimar a escravidão, o machismo, e assim por diante, ele diz, por exemplo, que aquele texto de Efésios lá, que diz que o homem é a cabeça da mulher, esse texto, na verdade, ele sugere que não tem valor algum hoje. Ora, meu irmão, não é isso que nós aprendemos ao longo dos séculos. A Bíblia é a Palavra de Deus divinamente inspirada, e é também preservada por Deus, porque não tem sentido Deus ter inspirado a sua Palavra para não preservá-la. Hoje, lamentavelmente, tem muita gente dizendo, não, a inspiração foi só nos originais, o que nós temos hoje não é a Palavra de Deus. Meu irmão, é claro que nós sabemos que há uma diferença entre as cópias e o original. Entretanto, Deus, que preserva a sua Palavra, ele usou as várias cópias que foram feitas, porque desde o início, quando as cartas eram enviadas, veja, os crentes já iam fazendo cópias, iam fazendo cópias porque Deus usou essas muitas cópias para preservar a sua mensagem, como um rio que corre. O rio vai correndo e chegou até nós. Então, o que nós temos hoje, claro que existem variantes textuais, mas isso não quer dizer que a nossa Bíblia, a nossa tradução em língua portuguesa, ou as várias versões que têm pouquíssimas diferenças entre elas, a rigor, as diferenças são variantes textuais, Cristo Jesus, Jesus Cristo, nada muito relevante. E o que tem alguma relevância, nós podemos explicar através de uma boa exegese. Agora, de maneira nenhuma, nós podemos aceitar que a Bíblia não é a Palavra de Deus, que a Bíblia é um livro que precisa de atualização, que a Bíblia não é inerrante. Olha, o cristão que se preza não nega de maneira nenhuma a inerrância da Palavra de Deus. A Bíblia é divinamente inspirada por Deus, porque a Bíblia diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, o Deus que inspirou, ele preserva. O que esse pastor e pregador progressista sugere é que Deus, ele, na verdade, inspirou a sua Palavra, mas ele não tem capacidade de preservá-la. Ora, se você ler lá nos Salmos e também no livro de Crônicas, você vai ver que Deus preserva a sua Palavra até mil gerações. Claro que esse termo é uma referência à eterna preservação. Deus sempre preservará a sua Palavra. Mas esse pregador, ele diz também que precisamos enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade, enfrentar questões aí ligadas ao preconceito de gênero. E ele fala da homossexualidade, da homoafetividade. Veja, nós respeitamos todas as minorias, nós respeitamos todas as pessoas, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, rasgar o que está na Bíblia. A Palavra de Deus é muito clara. Os textos a que ele se refere, que ele diz aqui que são dois ou três textos, é Palavra de Deus. Eu sei que esses pregadores de linha progressista, eles não gostam de Paulo. Eles fazem de tudo para ridicularizar Paulo, enfraquecer Paulo, dizer que Paulo diz uma coisa, mas Jesus diz outra. Mas isso, meu prezado amigo, usando a linguagem popular, não cola. A Bíblia é a Palavra de Deus. Paulo aprendeu com Jesus. Lá em Gálatas mesmo, ele diz que não aprendeu com homem algum, ele aprendeu com Jesus. Ele aprendeu com o Senhor Jesus. Paulo é o maior expoente do cristianismo. Depois de Cristo, a maior figura no Novo Testamento é o apóstolo Paulo, que escreveu pelo menos treze epístolas. Todas elas inspiradas por Deus. E o próprio apóstolo Pedro, que andou com Jesus, reconhece a inspiração das cartas de Paulo, quando ele, lá em 2 Pedro capítulo 3, ele as equipara às escrituras do Antigo Testamento, quando ele diz que os indoutos inconstantes torcem os escritos de Paulo, que são difíceis, segundo Pedro. Mas disse Pedro, torcem o que Paulo escreveu e igualmente as outras escrituras. Você sabe que o termo escrituras, no Novo Testamento, refere-se ao Antigo Testamento, a Palavra de Deus, é veterotestamentária, inspirada por Deus. E Pedro equipara esses textos, os textos de Paulo, perdão, às escrituras do Antigo Testamento. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia não precisa ser atualizada a coisa nenhuma, porque a Bíblia não se desatualiza. O que a Bíblia precisa é ser interpretada. O exegeta que se preza, o intérprete da Bíblia que se preza, que tem temor de Deus, quando ele se aproxima da Bíblia, a primeira pergunta que ele faz é o que isto significava para o autor? Para depois perguntar o que significa para si mesmo. Claro, ele não vai perguntar primeiro o que significa para si, porque hoje em dia, na hermenêutica pós-moderna, o mais importante é o que o leitor pensa. O leitor pode, segundo o pensamento desse pregador progressista, o leitor pode ressignificar o que está no texto sagrado. Isso não é postura de um crente que tem temor de Deus. O crente que tem temor de Deus, ele primeiro procura entender o que foi dito para os destinatários originais e depois ele transporta para os dias de hoje e aplica. Mas isso não é mudar o sentido, não é atualizar o sentido. É você interpretar a luz do contexto e entender o que se aplica para nós hoje, porque a palavra de Deus não se desatualiza. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, inclusive, ele disse toda a carne como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre e é esta que entre nós foi evangelizada. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.